Mais um, bebê! Assim que eu te quero Gosto do teu reino Sinto o teu cheiro Que não pude ser Hoje o teu caminho Com a luz de terra Que abraça forte Minha cilherela Assim que eu te quero Gosto do teu cheiro Eu gosto do teu reino Eu gosto do teu reino Eu fico do teu caminho Com a luz de terra Que abraça forte Minha cilherela Eu fico do teu reino 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 Amém. Amém.